Cora, quem é você agora? Qual é o seu nome? Marcos. Vocês me chamam de Marquinha. E você é ex alguma coisa? Alcoólatra. Mas era de verdade, não tomava três, quatro latinhas não. Era uma caixa, quando não matava um uísque, um litro de vodka. Além da caixa, você matava uma garrafa de uísque, de vodka? Era demais, o vice era demais. Só grande quantidade? Só grande quantidade. E ser pequenininho fazia muito efeito então? Nossa, demais, pensa. E agora? Agora não. Graças a Deus eu tô liberto agora. Você vê alguém bebendo, o que você sente? Não, sinto nojo. Não posso ver alguém bebendo que dá vontade de vomitar. Olha o que Deus faz na vida da pessoa, do Marquinha. O pessoal chama de Marquinha, mas o pessoal chama de Marquinha. Deus transforma a vida da pessoa. E você, qual é o seu nome? Eu sou o William. E você tinha algum problema? Algum vício? Eu sou ex-drogado, senhor. Eu usava todo tipo de droga. Usava crack, cocaína, maconha, chá de cogumelo. Usava todas essas paradas aí. Só coisa fraquinha, leve, né? É, usava de tudo, senhor. Você deu muito trabalho, pelo jeito. Trabalho? Já matei, já roubei. Vendi todas as paradas lá da minha casa pra comprar mardita aí. Fiquei seis anos preso, senhor. Tudo por causa do vício. E agora? Agora não. Agora eu tô liberto. Eu tô com um pino de cocaína aqui, ó. Quero nada não, senhor. Tô com um pino aqui fresco. Quero nada não. Tô liberto disso aí. E só de pensar em droga me dá uma coisa de vômito. Ah lá, você vê o que a pessoa faz? Deus transforma a vida da pessoa. Pode aplaudir, igreja? Aplauda isso mesmo. Aplauda vocês também que estão aqui em cima. É? E você, qual o seu nome? Meu nome é Wagner. E qual o seu problema? Eu era petista. Votei no Lula. Votei na Dilma. Mas me desfilei do partido. Jesus me libertou. E eu não voto mais em ninguém do PT. Nunca mais. Nunca mais. É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! O milagre é grande! Tereba!